E o poeta Amaro, ele definiu Deus dessa forma. Deus fez o mundo do nada. Em seis dias terminou. Dois terços de água em cima o mar na terra plantou e o céu bordado de estrelas suspenso no ar deixou. Um arco-íris pintou no céu como um diadema, o sol nascer cor de ouro e morrer da cor de gema e no crepúsculo da tarde deixou escrito um poema. Com a sua mão suprema deu velocidade aos ventos, deu as aves, asas soltas, trabalhar no firmamento, porque o mestre é o único de perfeição 100%. Sem o seu consentimento nada se move na terra. Sua previsão não falha, o seu projeto não erra, a máquina não enferruja e nem seu eixo impera. Seja no céu ou na terra, Deus é puro e escorreito. Deu à lua quatro faces e nenhuma dá defeito. Toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito. O universo perfeito pintou de todas as cores, pôs num campo um lençol verde e ornamentou de flores, com animais e florestas entregou aos pastores. Cuida bem dos pecadores que para Deus isso é comum e ainda dê um anjo de guarda para cada um. Cuida de todos os filhos sem esquecer de nenhum. Deus é três pessoas num, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém foge do seu olho, nem escapa do seu manto, se transporta sem olhar e voa sem sair do canto. A chuva que cai do manto, pingo a pingo é peneirada. O rio de água doce, o mar de água salgada, que a natureza obedece a quem fez tudo do nada. Passa em toda morada, no dia a dia sagrado, ninguém pensa qualquer coisa que Deus não tenha pensado, porque Ele ama os pecadores, mas aborrece o pecado. De poder ilimitado, Deus é onipotente. Por estar em toda parte, Ele é onipresente. E de saber absoluto, Ele é onisciente. Com a sua mão potente, é comandante da nave, a bordo do cosmo faz girar o globo suave, e dos desígnios e mistérios, Ele é o dono da chave. Quem tira do olho a trave, conhece os defeitos seus, sabe que Deus é o dono até da fé dos ateus. E até quem não tem fé sabe, que o dono do mundo é Deus.